Há alguns vídeos atrás nós comentamos sobre o Tempo de Amar e o que a gente estava achando da novela, da Maria Vitória e do Inácio, né gente? Que até agora, né Vanessa? Não engrenou esse menino, né? Tá difícil de engolir. Não reache. E por isso, nós tivemos a árdua missão de separar cinco motivos de por que que Inácio é um pé no saco. Exatamente. Pode partir. Flash gostosa. Meu carinho, meu carinho. E Inácio é interpretado pelo Bruno Cabrerizzo, que é um ator português, que não tinha experiência em novela, muito menos novela brasileira. E até então, o personagem começa bem e depois acontece um monte de coisa com ele. Ele se separa lá da Maria Vitória e fica cego. E agora ele está numa fase que ele não está mais cego. Então a gente vai dar o primeiro motivo. E o meu primeiro motivo começa com uma palavra. E essa palavra é bandolim. Bandolim. Gente, a cada cinco palavras que Inácio fala, uma é bandolim. Ele não fala Maria Vitória, ele fala bandolim. Enquanto Maria Vitória está sofrendo por ele, ele fala de bandolim. Parece que o autor não confia o Alcide Nogueira, não confia mais nada para esse personagem destacar. Ah, vamos fazer uma característica que é única para esse personagem. Ele gosta de tocar bandolim. Muito bem, gostei de tocar bandolim. O personagem repete várias vezes quando ele gosta de bandolim. Bom, esse é um motivo bem importante. E isso é a característica mais forte de Inácio. É a droga daquele bandolim. É o apego dele que ele tem para aquele bandolim. E o segundo motivo, não é verdade que está relacionado com essa coisa musical que Inácio tem. Mas a verdade é que também tem outra palavra que ele fala além de bandolim. Fado, né, amores? É o seguinte, Inácio conheceu duas ou três semanas atrás da novela. A cantora Celeste é minha, né, que é super famosa como ser cantora de fado e tal. E a cena durou tipo 15... Um minuto. Um minuto no máximo. E pronto. E depois desse acontecimento, nunca mais esqueceu. Ah, que maravilhosa cantora Celeste Hermínia. Meu sonho é ver Celeste Hermínia. Quero ir na peça dela. Quero ir no recital. Quero ouvir Celeste Hermínia. E a verdade é que é insuportável. É outro ranço que a gente tem. Outro ranço. Outro ranço. Assim que vai criando, vai subindo, sabe? E o terceiro motivo, eu já acho um pouco mais grave que esses dois primeiros, a gente falou meio brincando, assim, que irrita, mas é meio brincando. Mas esse terceiro motivo já é uma coisa que vai ligada à índole do Inácio. Você vê o Inácio, né, um cara bonito, parece legal, boa gente, mas aí ele se relaciona com a protagonista, né, que é a Maria Vitória e o quê? Ele se esquece do fim da primeira semana da novela. Exatamente. Ele se convence com aquela carta fake que ele recebe, que é Maria Vitória, tá com outro cara, se casou com outro cara e eles vão criar o filho e ele não liga mais pro filho que ele tem com a Maria Vitória, gente. Parece que o que importa é a Maria Vitória, não o bebê, que deveria ser o principal, né? E olha lá, né, a gente já vai falar nos próximos vídeos, e olha lá isso da Maria Vitória, né? Ele não comenta sobre o filho. Não comenta, não comenta, não comenta, não comenta. Isso me revolta muito, porque pra mim ele pode até, sei lá, esquecer a Maria Vitória, sei lá, que diabo, o que é que ele vai... É, mas o filho é filho. Mas o filho dele, gente... Ele nem... Ou seja, uma característica que não tem nada a ver com protagonistas, com moções, macacinhos, é uma coisa que fica fora da curva ali. E o quarto motivo também é relacionado ao caráter de Inácio, né? Inácio, né, ficou cego, foi encontrado pelo personagem de Andréia Horta. Ela salvou ele naquele momento. E tudo bem, é normal você criar um relacionamento com a pessoa. Vínculo, né? Ela te ajudou num momento de dificuldade e tal. Só que agora ele decidiu se casar com ela. E a gente sabe que ele não gosta dela. Toda vez que o personagem, como por exemplo, o pai da Andréia Horta, vai perguntar pra ele se ele gosta mesmo da filha dele, ele dá uma tremida, sabe? Ele o quê? Ele se acomodou. Tá, vou casar aqui, toquei com ela. Ela gosta de mim. Ela foi um anjo na minha vida. Vou ficar aqui com ela, tô de bom, acomodado. E não pensa no próprio sentimento da Lucinda, né? Sim. Vamos ser sério. Tá, a Horta é uma vilã e ela também não é nada legal. Mas que mulher em sua consciência, claro que ela não tem consciência, mas e que mulher em sua consciência gostaria de um homem que tá ficando parada por pena? Nenhuma mulher. Exatamente. Não é uma atitude de uma pessoa boa. Ele não é sincero com a Lucinda e não faz nada pra mudar isso. E o negócio é o seguinte, é uma vilã, a Lucinda. Mas a gente fica, tem um ranço tão grande do Inácio que a gente fica assim, poxa, por que que ele tá fazendo isso com ela, pô? A gente não era pra gente estar assim. A gente ou torce pra Lucinda ficar com ele e ele realmente se apaixonar por ela, ou a gente torce pra ele parar de diludir ela e deixar ela ali. Nem Lucinda, vilã do jeito que ela é, Inácio merece. Sim. E o quinto motivo é algo assim, que eu acho maior de tudo. Porque o quê? Tempo de Amar é sobre, inicialmente, o casal Maria Vitória e Inácio. E Inácio está pouco se lixando para Maria Vitória. Sim, ele está. Ele pode falar que não está, mas ele está. Ele não faz nada pra sair da situação que ele está. Ele não vai ver onde é que Maria Vitória está, se aquela carta mesmo era verdadeira, onde é que está a filha dela, que a gente já falou, mas assim, está incluído nessa coisa do casal. Quando ele fala de Maria Vitória, é super vazio. Ele fala, tipo, no máximo de vez, enquanto aqui e ali, enquanto a outra personagem sofre o tempo todo. Sofre todos os capítulos. Tem cenas lindas, ela está chorando, abraçando. Feitas muito bem pela Vitória Estrada, inclusive, porque são cenas difíceis. Pra mim, cena de mocinha sofrendo sempre é muito difícil de fazer. E a Vitória Estrada está fazendo muito bem. E Inácio nem derrama uma lágrima por Maria Vitória. Isso faz que, inclusive, eu, pelo menos, acho que tu também, a gente torça por Maria Vitória e Vicente. Que, pra mim, Vicente é o verdadeiro mocinho de Tempo de Amar. Sim. É aquele mocinho secreto que aparece depois, sabe? E eles ficam juntos no final. Nossa, eu queria que isso acontecesse. Eu queria muito que isso acontecesse. Pra mim, Vicente, sim, é um personagem masculino que dá vontade de a gente torcer. Que ele é um herói, de verdade. Tem iniciativa. Ele ajuda a Maria Vitória. Não só a Maria Vitória, mas os amigos dele, a família dele. Ele é, assim, um mocinho que vale a pena torcer. Diferença de Inácio, que não faz nada. Que é uma banana. Que é bananácio. 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 E é isso, gente. A gente foi meio hater nesse vídeo, mas você só falou verdade. O dia também é boas vezes, enfim. Se alguém não concorda, pode comentar. A gente vai entender, porque, né? Gosto existe pra isso, né? Todo mundo tem opiniões diferentes. E se gostaram desse desabafo aqui, que a gente fez com muito amor e paixão e ódio, por favor, deixe um likezinho pra ajudar a gente. E se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.